Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP e hoje nós vamos falar sobre teste psicológico, o que acontece se o vigilante reprovar no teste psicológico para fazer a reciclagem de vigilante. É meu amigo, esse aí é um assunto muito polêmico e vários pedidos tem aqui no nosso canal para falarmos sobre esse assunto e é sobre isso que eu vou falar. Mas antes eu quero dar uma dica para você que é profissional de segurança privada e quer entrar ou voltar para esse mercado e está encontrando muita dificuldade devido a essa grande concorrência que existe hoje em dia. Então eu quero deixar aqui para você um vídeo que já ajudou várias pessoas. Tem uma pessoa que eu conheço que ela assistiu a isso, tinha quatro anos que ele tinha feito o cu de vigilante, tinha renovado a reciclagem, quatro anos, ele não tinha sido chamado nem para uma entrevista de emprego. Depois que ele fez isso, hoje ele tem dois empregos e é comprovado com vídeo. Mas eu vou deixar o link aqui para você, três coisas que você precisa saber para você conseguir a sua vaga de emprego de forma muito mais rápida. Às vezes você tem tudo o que precisa, só falta uma virada de chave para as portas se abrirem para você. Então eu vou deixar o card aqui acima ou o link na descrição, você clica aí e aproveita e assiste que é gratuito para você assistir esse vídeo, beleza? Então vamos lá. O que acontece com o vigilante quando ele reprova ali no teste psicológico? Em primeiro lugar, é importante nós destacarmos aqui que o teste psicológico é uma etapa importante e indispensável no processo de renovação do curso de vigilante, o que chamamos ali de reciclagem do curso de vigilante. A avaliação psicológica é requisito básico para o exercício da atividade profissional de vigilante e é regulamentada pela Polícia Federal, instituição responsável pelo registro, controle de porte de arma e fiscalização do serviço de segurança privada. Apenas psicólogos credenciados pela Polícia Federal podem fazer esse tipo de análise periódica. De acordo com a SECOM, essa frequência é ideal para identificar se o vigilante tem controle sobre impulsos, emoções e agressividade. Se o profissional tem atitudes impulsivas, corre-se o risco dele apresentar uma reação inadequada diante de situações inusitadas. Além disso, o estresse é um problema comum e precisa ser avaliado. A rotina de trabalho dos vigilantes é estressante. Muitos têm que conviver com eventos traumáticos como assaltos. Por isso, não é incomum a constatação de trabalhadores inaptos para exercer a função. Mas essa é uma questão polêmica, uma vez que não há consenso sobre o procedimento a ser adotado em tais casos. Não existe orientação institucional ou ajuste de conduta acordado entre os representantes de clínicas de psicologia, as empresas do segmento, o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Caso o vigilante seja reprovado no teste psicológico, ele não poderá renovar a sua licença para atuar como vigilante. Isso significa que ele não poderá exercer as suas funções para tratar qualquer problema emocional que tenha sido detectado no teste. Vale lembrar que a reprovação no teste psicológico não é uma sentença definitiva. O vigilante poderá buscar ajuda profissional e fazer um novo teste após um determinado período. Em resumo, a reprovação no teste psicológico é um indicativo de que aquele profissional não está apto para exercer o trabalho de vigilante na segurança privada trabalhando armado. É fundamental que os profissionais de segurança privada estejam em plena capacidade física e emocional para garantir a segurança de todos. Em caso de reprovação no teste, este deve ser comparado aos testes anteriores para averiguar alterações nos padrões de resposta. Uma nova entrevista deve ser marcada para confrontar ou comprovar os dados obtidos. E se caso necessário, aplica-se outros testes e contraprova em outra clínica. Mas a atitude a ser tomada não é fácil. A empresa poderia trocar de turno, dar férias, mas comenta aí, você acha que isso ia melhorar ou piorar a situação desse profissional? Saber que está de férias porque não passou no teste psicológico. Sem passar no teste psicológico, ele não pode fazer a reciclagem. E sem fazer a reciclagem, ele não pode trabalhar como vigilante. E a decisão do certo e do errado, do que deve ou não ser feito, muitas vezes é buscado na justiça. Não é uma situação muito fácil. Porque se o profissional está trabalhando e ele vai ter que fazer a reciclagem, significa que ele prestou o serviço ali para a empresa de segurança privada. E em um certo momento, ele passou no psicotécnico ali, no teste psicológico, né? E conseguiu entrar para o trabalho. E agora, ele já não está conseguindo passar mais. Alguma coisa aconteceu. Será que foi decorrente do trabalho? Então, não é uma decisão fácil. E aí, qual é a sua opinião? O que você acha disso tudo? Comente aí nos comentários. Bem, se você é vigilante, se você é um amante da área de segurança privada, está assistindo esse vídeo aqui, eu te peço, dê o seu like, pegue o link desse vídeo aqui, compartilhe nas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima. Fui, até a próxima.